O LIVRO DO CONHECIMENTO AS CHAVES DE ENOC VÍDEO 47-303 As chaves dos luminares futuros são seres de luz integral que darão códigos de energia para a intercomunicação ilimitada entre os universos vivos e o poder de retidão e compaixão que mantém coesas as irradiações energizadas de amor nos ciclos da herança eterna. 1. Queridos, eu estou convocando suas mentes ao presente eterno. O Senhor enviou seus mensageiros de luz para revelar sua hierarquia angélica e eu gostaria que lembrassem do início deste ciclo que o Senhor Deus designou emissários angélicos que estão alinhados com o ofício de seu filho para que ensinassem estas coisas aos planetas. Amar o Pai e amar os espíritos irmãos em todos os reinos de criação. 2. Estes emissários angélicos foram ordenados de acordo com a ordem de seu filho de modo que assim as pessoas pudessem saber de que modo aguardar a vinda do seu filho para a redenção e migração ao próximo programa da criação. 3. Os códigos de energia que são mantidos nas mãos dos emissários que interpenetram os universos são as chaves para as irradiações energizadas de amor que sustentam as formas pensamento do Pai à medida que se intercomunicam entre seus universos vivos. 4. Dos conselhos de luz, os seres de luz integral, na condição de emissários, conduzem os códigos da intercomunicação ilimitada entre os universos estelares vivos que servem às formas de vida da face divina onde quer que se encontrem. 5. Todos os seus códigos de intercomunicação ilimitada estão regulados para ir de Tav a Jha que é a síntese de todas as emanações de luz das sagradas Sefirot que ministram a instrução divina, assim os futuros luminares são os que trazem o Jha sobre suas testas por terem atravessado o Tav para reconhecer o fim que não tem fim. 6. Os emissários dão os códigos aos mansos e justos que semearão seus códigos por meio do amor e de emanações energizadas de amor. É por meio das emanações energizadas de amor que a semente consegue se manifestar, não apenas aqui, mas nos outros mundos e ciclos de herança eterna. 7. A semente divina, mesmo na manifestação do homem, foi concebida para existir como uma força de vida dinâmica para vivenciar os muitos níveis da divindade universal dentro do plano do Pai. Logo, é por meio da multiplicidade da semente divina dentro do plano do Pai que a criação consegue se expandir para experienciar a divindade helorrística e co-reinar com os senhores de luz. 8. Em essência, esta semente divina é o modelo da forma pensamento usada pela inteligência espiritual para desenvolver o progresso consciencial de uma determinada alma a partir das infinitas possibilidades disponíveis. 9. E assim os emissários foram chamados a esta sagrada convocação para desenvolver as incorporações da alma a níveis mais amplos de experiência. Eles foram chamados por causa de sua fé ativa no amor, ao passo que outros não conseguiram libertar sua semente divina das limitações do corpo e da mente até haver terminado o ciclo completo da experiência planetária. 10. Logo, os seres de luz integral, mensageiros que cultivam a semente divina e ajudam na conclusão de seu programa de crescimento da alma, atuam como emissários, pois compreendem os mistérios de como anular todos os selos que foram usados para prender as almas entre cada expansão do universo. 11. Os que não foram retidos dentro de envoltórios de luz limitados foram assim preparados desde a fundação do mundo para auxiliar na evolução da alma. E ao serem chamados por sua convocação sagrada para as comunidades do Espírito, os mensageiros administram as inteligências em todo o hiperespaço, ensinando os níveis de inteligências diferentes a obedecer e a conduzir todas as combinações dos mandamentos do Pai. 12. Estes emissários angélicos orientam os instrutores em forma humana, logo, por meio da intercomunicação ilimitada, os conselhos das Irmandades com bases na Terra são informados das enormes mudanças que estão continuamente acontecendo nos reinos celestiais. 13. A raça adâmica, dentro deste sistema galáctico, tinha originalmente uma capacidade de intercomunicação sem limites, até acontecer a queda. Daí em diante, as famílias planetárias da raça adâmica, dentro de nosso universo Pai, foram desligadas da intercomunicação ilimitada e foram postas em um ciclo ômega de morte consciencial. 14. As primeiras tentativas de se recuperar a intercomunicação sem limites resultaram na destruição da Torre de Babel, que é uma estrutura de Abba com o código invertido. 15. Esta é a razão por que o programa Israel foi dado para abrir as vibrações da alma humana para os intermediários sefirótipos, que trazem a expansão consciencial, de modo que o homem possa aclamar Abba Pai, conforme o corpo Adam Kadmon do Cristo demonstrou. E nós oramos, Pai Nosso, pois a restituição deve ser feita ao nosso Pai como a fonte de unidade para os equilíbrios de todos os universos Filho e Shekinah afetados pela Queda. 16. Este planeta, em decorrência da rebelião luciferiana, foi posto em um estado de evolução retrógrada, de modo que mesmo os mestres que encarnam devem pagar o preço desta evolução kármica, sendo continuamente condicionados às limitações físicas e a uma vida que ignora a voz divina até o ponto em que se religa com seu eu superior divino, conforme foi mostrado no batismo de Jesus. 17. Em geral, o curso da evolução da alma em nosso universo Filho é servir e cumprir um programa específico que foi predeterminado no estado do eu superior. 18. No entanto, o propósito definitivo é se ligar ou se religar com o eu superior através de muitos programas. O eu superior também está se desenvolvendo rumo à divindade consciencial pura. 19. A principal suposição na intercomunicação e compaixão para como seres físicos nos mundos inferiores de rebelião é que os pesos e medidas de serviço diminuem linearmente em relação à posição original no início de um determinado programa. 20. Isto significa que se o mestre embarca em um programa negativo entrópico em serviço aos mundos físicos inferiores ou na sua supervisão, suas encarnações são ativadas em limitações progressivas devido ao padrão geral da evolução retrógrada que influenciam a alma nos mundos inferiores de entropia física para que retomem em ciclos de existências repetitivas. 21. Porém, por meio do trabalho dos mestres do eu superior que servem ao ofício do Cristo, o estado contínuo de educação da alma e de depuração da luz consciencial consegue superar a limitação condicionada de modo que a alma possa ser religada criativamente ao contínuo do eu superior. 22. Nesse ponto, a alma individual consegue anular a programação negativa por meio da capacidade de forjar um novo programa junto ao eu superior coletivo ou voltar a encarnar em planos positivos ou negativos dos mundos físicos inferiores para auxiliar outras formas conscienciais limitadas. 22. O atual estado de evolução da alma em nosso campo planetário corresponde a WSP, negativo. R maior que 1, 10 e E menor que 0. 23. Quando a posição original de ON mais 1 no avanço da alma puder ser corrigida no final de um programa ômega, a alma consegue ser avançada a um novo programa que lhe permite evoluir para a imagem de seu eu superior divino e para a união final com o Adam Kadmon. 24. Consequentemente, através do ofício do Cristo, este estado contínuo de confusão e de incapacidade da alma de estabelecer uma intercomunicação sem limites é reconhecido e compensado pela sintonia humana com o intermediário espiritual do ofício do Cristo. 25. O ofício dirige os intermediários espirituais designados a equilibrar a comunhão entre o eu físico e o eu superior dentro de estados progressivos de degeneração. 25. Portanto, o indivíduo pode anular a programação negativa com a ajuda do ofício do Cristo que está em coordenação com outros seres de luz integral. 26. Em circunstâncias especiais, a intervenção divina permite que os mestres da luz se interliguem diretamente com um programa de alma e acelerem a educação espiritual de uma alma que seja necessária em outros programas de luz. 27. Lamentavelmente, a resistência negativa neste extremo de nosso universo local é tão avassaladora que, apesar de todos os milhares de Budas e mestres crísticos perfurando o véu planetário da evolução da alma, 28. Ainda é necessário que a hierarquia retorne e se exteriorize coletivamente para retirar os seres físicos justos com seus veículos anímicos do planeta por meio da ressurreição. 28. Ela faz isto para impedir que a alma retroceda a espectros imperfeitos de ômega. 28. Esta é a razão pela qual o homem-alma, enquanto homem crístico, precisa transcender o alfa e ômega, porque o planeta está sendo ressuscitado atualmente. 29. E a fim de ajudar o homem a cruzar seu limiar alfa-ômega, os seres de luz integral trazem as equações para a intercomunicação ilimitada. 30. Eles trabalham coletivamente para permitir que todas as inteligências espirituais expandam suas atividades conscienciais expandam suas atividades conscienciais por todo o espectro, por todos os estados de vida possíveis, garantindo o apoio em todos os níveis de educação. 31. A nível coletivo, os seres de luz integral fazem planos combinados no sentido de resolver as inter-relações entre as várias zonas conscienciais no universo pai. 31. Eles conseguem recriar e dirigir um sistema de vida unificado composto de uma trama complexa de afinidades interligadas como exemplares do poder criador de Deus. 32. Eles gerenciam não apenas a economia da natureza orgânica da Terra, mas toda uma economia cósmica em benefício do pai na administração de inúmeros níveis conscienciais. 32. Isto explica por que não há uma predestinação absoluta, mas um pré-condicionamento da alma que permite que muitas combinações especiais entre a evolução da alma e a evolução física ocorram em cada ciclo de crescimento. 33. As determinações coletivas desempenhadas pelas muitas ordens de luz permitem uma visão básica de como são necessárias muitas unidades de luz a fim de reprogramar geneticamente o corpo físico para aceitar uma evolução e uma ressurreição superior da alma em um novo programa de ensinamento espiritual. 34. A reprogramação genética permite que os processos fisiológicos estejam alinhados com uma nova equação Logos que redistribui e recombina a luz para a continuidade do poder de revelação. 35. O homem, quando desenvolvido ao nível do Adam Kadmon, consegue avançar e herdar qualquer um dos mundos de luz que servem ao pai. Ele é uma inteligência destinada a ser mais que carne e sangue. 36. Porém, para poder avançar e herdar os corpos de luz integral, o homem precisa primeiro ser capaz de usar seu manto de luz para servir seu semelhante, antes que possa prosseguir aos muitos planos diferentes dentro da hierarquia do pai. 36. Em essência, a hierarquia do pai opera por intermédio de emissários-chave de luz que têm demonstrado serem capazes de desempenhar as responsabilidades do reino de luz. 37. Dentre as numerosas ordens de seres de luz integral, encontram-se aquelas que trabalham no lado direito do ofício de administração do pai em cada universo filho. 37. A ordem dos Malaquim é uma das ordens dos senhores que supervisiona os programas da lei soberana no que se refere às relações de Deus-homem em cada universo. 38. Eles harmonizam as forças de comunicação angélica e abrem os livros da lei de Deus para que sejam lidos nos céus superiores como a lei cósmica. 39. Eles também restauram a lei dos reinos inferiores para que o homem compreenda por que ele está em um espectro que caiu antes deste programa atual. 39. No nosso ciclo atual, a retransmissão da lei foi dada por Esdras e pelos homens de fé, 40. Os homens de grande assembleia, que eram os vigilantes dos códigos de transmissão da Torá Or. 40. Outra ordem de luz é a ordem dos Isrim, que ajuda o homem a ir da terceira dimensão para a quinta dimensão de crescimento espiritual. 41. Eles descem nas formações integrais dos mundos Shekinah internos para desenvolver a humanidade desde as formas moleculares mais elementares dentro da rede do corpo adâmico. 41. Os Isrim ajudam a inteligência a atravessar, 42. A entropia mental e a entropia corporal, demonstrando como a alma consegue entrar em envoltórios de luz, movendo-se entre o menos infinito e o anti-infinito. 42. Estes envoltórios de energia existem dentro de alcances hipernuméricos, além das funções matemáticas simples de raiz quadrada de menos um e raiz quadrada de mais um. 43. Quando a alma graduada deixa o corpo e não é designada a voltar ao corpo do eu superior, de um mestre ou de um mestre acendido, ela consegue entrar em qualquer número de incorporações de energia, de envoltórios energéticos que ela possua preparado. 44. Para trabalhar com uma das hierarquias angélicas, operando nas 24 dimensões de nosso universo filho. 44. Foi-me mostrado como há envoltórios de energia de luz que flutuam pelo espaço, conduzindo os códigos para um determinado tipo de evolução da alma, que é semeado em uma dimensão particular. 45. Senti posteriormente que somente os conjuntos hipernuméricos poderiam explicar a flexibilidade destes envoltórios de energia que trabalham dentro das 24 dimensões principais de nosso universo filho para controlar a evolução da nossa alma. 45. Quando os elementos Shekinah de uma alma graduada penetram em uma das matrizes da alma em envoltório, não é usado o princípio da faca de Okan. E. Todas as possibilidades serão tentadas, pois a evolução múltipla é possível. E a alma se desenvolve com a ajuda dos Isrin, de acordo com a matriz angélica melhor adaptada para trabalhar com os programas de criação. 46. A ordem dos Elim representa os sustentadores das vibrações de energia sônica usadas na música das esferas. 47. Os Elim traduzem as mensagens do Pai em unidades de som e cor, que são usadas para a comunicação entre as redes das legiões. 47. A música das esferas elabora continuamente o tecido de criação com as formas pensamento do Pai, através do uso de estruturas em acordes decrescentes. Os Elim reativam padrões de som da criação de uma esfera à outra. 48. Os Elim formam uma mandala musical e um caminho espontâneo pelo universo, unindo as ordens espirituais com harmônicos em todos os lados do Creator Spiritus. 49. Os Elim juntam, casam e sincronizam o som cromaticamente, reunindo diferentes fatores de som e cor, que se combinam para expressar os tipos mais sublimes de meditação. 50. Suas dissonâncias irradiam uma dimensão livre dos elos da paixão humana. 50. Os Elim empregam formas musicais esféricas para inspirar a arte, os ensinamentos e as atividades transformadoras nos reinos da criação. 51. Os Elim inspiram o amor das forças universais, o amor do entendimento da consciência, o amor da remissão com Deus, o amor da remissão com o eu interno, 52. O amor do conhecimento espiritual, o amor da sabedoria espiritual, o amor das formas sementes divinas, o amor dos dons internos da Shekinah e o amor do caminho infinito do divino. 52. Por meio destas atividades transformadoras, 52. Os Elim demonstram como as unidades básicas de ômega são constantes de energia que saem em espirais do centro de cor e som zero para outras zonas temporais conscienciais. 53. Os Elim também reciclam as órbitas cromáticas do campo viajando em cada ciclo de renovação de uma zona temporal consciencial à outra em uma variedade de cores. 53. A Ordem dos Hashmalim transmite os padrões de justiça e os pesos e medidas que julgam até mesmo os anjos. 54. Eles são os juízes dos planetas espirituais. 55. É de suas fileiras que os Espíritos da Trindade são chamados a expedir a manifestação original do conhecimento ilimitado, a Torá Or do Ain Sof, aos reinos planetários dos embaixadores angélicos 54. Estes são os pesos e medidas que permitem a lei terrestre e celeste ser sintetizada para o estabelecimento de um governo interplanetário. 55. Logo, o trabalho especial dos Hashmalim é ligar os mundos espirituais aos mundos de forma física e demonstrar que eles são inseparáveis por meio da manifestação das malhas de luz. 56. Os Hashmalim são especiais na medida em que conseguem conectar as atividades trinas dos três grandiosos poderes triplos na expansão da própria essência da Deidade para a nova criação. Tchau.